Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, gente. Tá meio que um caos aqui, né? Mas logo logo as coisas vão se ajeitar. Gente, eu preciso tirar esse aquário daqui. Como vocês viram aí no último vídeo, eu comprei a minha máquina de costura, graças a Deus. Então, eu preciso de bastante espaço. E esse aquário ocupa aqui, gente, uma boa parte da minha bancada, tá vendo? Então, fica difícil pra eu gravar vídeo aula, pra eu treinar a costura, pra tudo. Então, eu desmontei esse aquário aqui, montei um menor ali na minha sala, ó, menorzinho. E esse aqui eu vou desativar por enquanto até a gente comprar o suporte pra ele, gente. Porque ele é um aquário bem grandão, se eu não me engano, ele tem 85 litros, 90 litros, não me lembro agora. E é isso, gente. Eu não vou mostrar tudo passo a passo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês cada detalhe, cada etapa dessa transformação aqui no ateliê. Quero encapar, por enquanto, essa parte aqui que tá em pátina, porque a pátina, como é branca, acabou sujando, porque eu não tratei a pátina, gente. Eu só fiz, tá vendo ali, ó? Então, depois eu vou vir pintando novamente, eu vou compartilhar tudo com vocês. E esse ateliê agora, a partir de agora, vai ser um ateliê de crochê barra costura, pessoal. É isso mesmo, tá? Como vocês viram, eu vou iniciar aí com a costura criativa. Então, esse ateliê, esse ateliê, por enquanto, vai ser crochê barra costura, mas vai vir muitas novidades, gente. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum número, nenhum vídeo, tá bom, pessoal? Me siga também nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição pra vocês. E o meu WhatsApp pra vocês comprarem a rifa, que é esse prêmio maravilhoso que vai estar aparecendo aqui. Gente, quem ganhar vai levar tudo isso sem custo nenhum, vocês já imaginaram? Por apenas 10 reais cada número, tá? Então, o meu WhatsApp vai estar aqui pra vocês. E é isso, gente. O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, vou terminar de esvaziar esse aquário, tentar carregar ele lá pra sala, porque eu estou sozinha em casa. As unhas foram passar essa semana lá no sítio do meu sogro, em Votuporanga. Então, estou eu e os meus bichinhos lindos, maravilhosos aqui em casa. E a melhor companhia de todas, que é Deus, né? Então, vou aproveitar pra fazer essas mudancinhas enquanto elas não estão. Quero fazer alguma coisa diferente com esse quadro aqui. Vou guardar a imagem, porque não é meu, é da Ana Clara, mas eu quero usar essa moldura. Não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas reparem, gente, ó, tá bem tumultuadinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a parte dos dos barbantes agora. Aqui também, gente, temos meio que uma bagunça, né? Depois vocês vão ver tudo arrumadinho, tem papel ali amassado, tem sobra de linha, tem cores ali que eu estou trabalhando. Chegaram alguns barbantes, da barbante sobrana pra mim, o... Ô, meu Deus, o macramê, gente, chegou, tá ali, ó, tá os quatro quilos ali. Notebook eu coloquei ali pra não ter perigo de molhar, né? Porque como eu tô mexendo aqui... Então, é isso, gente, bora começar aqui. Vou tentar esvaziar primeiro de tudo esse aquário, pra depois começar aí com o restante. Bora lá. Pessoal, consegui tirar o aquário, graças a Deus. Deu trabalho? Deu. Esse fiozinho aqui é da internet, então não tem o que eu fazer, eu tenho que tomar muito cuidado com ele. O moço já me avisou quando eu venho instalar. Como ficava aqui muito juntinho na parede, eu vou dar uma limpadinha em tudo, ó, gente. Tá bem manchadinho, com bastante pó. E eu vou encapar. Eu só não sei se dá. Vou medir primeiro pra ver se vai dar. Se der a folha que eu tenho, eu vou encapar essa parte aqui com a mesma madeira que eu encapei a bancada lá da minha cozinha, gente, tá? Com aquele mesmo tom. E aqui eu vou deixar em pátina por enquanto, tá bom? Então, essa que vai ser a mudança principal aqui hoje no canal. Quero reforçar essa prateleirinha também, que ela tá meio pensa. Mudar, sabe? Algumas coisinhas aqui. E é isso. Bora lá. Se você ainda não avaliou o vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu like, hein? Olha só, pessoal. Vai dar e sobrar, porque tem tudo isso aqui ainda, ó, desse adesivo de madeira. limpei bem, ó. Tem um curioso aqui, né, Nico? Olha, gente, vê se eu posso, gente. E por enquanto vai ficar nessa cor, pessoal. Vai ficar bonita pra fundo de tapete, mas eu não quero manter ela assim, não. É que agora eu não tenho intenção nenhuma de tá comprando a tinta, até porque eu tenho outras coisas pra estar investindo no momento, como material, né? Muitas outras coisas. E eu não sei se ela vai ficar, continuar com a pátina branca. Então, eu quero ver certinho como que vai, como que eu vou conseguir montando as coisas aqui, né? Do ateliê de costura, junto com o de crochê, paleta de cor. Tudo isso precisa, gente. A gente precisa levar em conta quando a gente tá montando o espaço, porque tudo tem que ficar harmônico, né? Eu preferia um tom mais claro. Mas o tom mais claro que eu tenho, eu vou até mostrar pra vocês, peraí. Olha só, pessoal, o tom mais claro que eu tenho é esse, que é a cor de pinos, ó. Ele lembra bem o pinos, tá vendo? Ó, aqui perto. Só que eu não tenho o suficiente. Ai, meu Deus do céu. Tá o negócio da aquária aqui. Só que eu não tenho o suficiente, gente, pra tá encapando, pra tá envelopando, tá vendo? Então, por enquanto, vai ficar assim. Quero clarear essa parede aqui mais pra frente. Então, as coisas vão acontecendo. Então, é o que eu tenho e é com isso que eu vou trabalhar no momento. Eu não tenho o porquê eu gastar comprando outro, tá? Então, é esse que eu tenho, é esse que eu vou usar no momento. E eu acredito que vai ficar muito bonito. Olha só, pessoal, como ficou. Eu amei, gente. Amei mesmo. E o que eu gosto desse papel é que ele não mostra emenda, tá vendo? Não dá pra perceber onde tem emenda. Eu gosto bastante do desenho dele. Ah, já tô imaginando, gente, quando eu pintar essa peça aqui, vai ficar maravilhosa. Tá vendo ali, gente, onde as meninas sentam aqui pra estudar? Às vezes encosto o pé, até eu mesmo. Então, vai sujando. Depois quero ver se eu venho com a buchinha e limpo tudo aquilo ali também. E aqui, ó, eu já dei uma reforçada nessa prateleira. E eu vou começar a tirar essas coisinhas aqui, tudo pra limpar a plaquinha do YouTube. Olha a bagunça que ficou aqui no chão, gente. Então, eu vou começar a organizar tudo isso agora, tá? Aí eu já venho com vocês. Quero ver se eu consigo por uma plantinha aqui nesse cantinho. Deixar esse cantinho bem fofinho mesmo. Outra aqui também, porque a gente é assim, né? A gente gosta de planta. Então, onde tem espaço, a gente vai colocando planta, tá? Então, é isso. Vou dar continuidade e já volto com vocês. Dia seguinte por aqui, pessoal. Eu vim começar mostrando pra vocês as mudanças aqui do ateliê. Dei uma boa organizada aqui nesse cantinho. Só tem um pequeno colho ali, ó. Porque não tem espaço pra estar encaixando ele entre os barbantes, tá? Aqui tinha aqueles quadrinhos meus de bastidor. Eu coloquei esse painel. Achei que ficou bem melhor do que os quadrinhos. Porque como a minha porta do quarto é de correr, quando abri, acabava atrapalhando um pouquinho. Aqui ficou o notebook por enquanto. Mas isso também varia de acordo com o que eu tô usando. Quando eu estiver usando a máquina... Quando eu estiver usando o notebook, a máquina pode ficar aqui, tá? Nesse espaço. E o cantinho aqui não teve tanta mudança não, gente, tá? Mas eu gostei muito da organização. E, pessoal, vale muito a pena a gente perder um tempinho aí organizando. Nem é perda de tempo, né? É ganho de tempo de qualidade. Ao invés de perder, você ganha tempo de qualidade. Enquanto você faz as suas encomendas. Enquanto você desenvolve o seu trabalho. Porque trabalhar em um ambiente organizado faz com que a gente produza mais, tá? Então, a dica aí pra vocês. Se você tá precisando daquele trato no seu cantinho... Organize, deixe tudo bonitinho. Se quiser postar a foto, marcar lá o meu arroba pra ele lá ver como que ficou. Eu vou gostar muito de ver e conhecer o cantinho de vocês aí do crochê, tá bom? Então, agora vamos passar aqui pra essa parte com o doguinho lindo ali. E é aqui que foi a mudança maior, gente. Eu coloquei os quadrinhos. Lembrando que ainda vai ter mudanças por aqui, tá? Eu coloquei aqui os quadrinhos de bastidor. Eu amei, pessoal, como ficou aqui o tampo do meu balcão. Gostei muito de como ficou. E vocês viram, ó. Nem parece que tem emenda, né? É bem legal trabalhar com esse... Com esse adesivo aqui que imita madeira. E deu uma cara de mais... Clean. Mesmo sendo mais escuro. Mas, ó. Combinou perfeitamente o tom com o tom aqui, né? Mas da parte do fundo dessa peça, gente, ela é de cerejeira. Então, combinou perfeitamente aqui os tons. Achei que ficou muito harmônico. Gostei muito de como ficou. Preciso de uma cadeira, né, gente? Boa. Deus vai preparar ainda. Aqui coloquei essa planta maravilhosa que estava lá fora na minha varanda. Eu trouxe ela pra cá. E eu rego ela com mais frequência. Então, eu preciso regar. Coloquei um pratinho ali, gente, ó. Mas pra regar eu sempre tiro, tá? Sempre tiro. Deixo ela escorrer toda. Aí depois volto ela aqui pro lugar. Mas ficou bem bonitinho esse cantinho aqui. Eu gostei muito. Um dos meus cantinhos preferidos. Coloquei essa telinha aqui por enquanto. Mas logo, logo vai vir um painel aqui bem bonito. Pra eu estar pendurando tesouras, minhas coisas. A máquina linda que é a estrela aqui, né, gente? Ficou aqui, ó. Gente, o espaço que eu ganhei sem o aquário. Dá uma olhada. Maravilhoso, né? Essa peça aqui tem exatamente dois metros. Então, todas essas coisas aqui, quando eu for trabalhar. Eu não quero deixar muita coisa aqui. Dá pra eu colocar aqui nessas prateleiras. E trabalhar, não é? Então, vai ter espaço aqui pra eu cortar tecido. Como eu disse, gente, tem algumas coisinhas pra chegar. Quando chegar, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Que eu comprei. Tesouras, régua, cortador de tecido. Então, logo, logo vai estar chegando bastante coisa. Eu venho compartilhar com vocês. Então, vamos começar por aqui. Aqui ficou meu tripé. Ficou esse quadrinho por enquanto. Mas eu vou trocar a arte dele. Vou guardar essa arte. Vou aproveitar que ele é branquinho. E vou colocar uma arte bem bonita aqui. Relacionada ao crochê, à costura, não sei ainda. Coloquei esse quadrinho aqui de feltro. Esse quadrinho, não. Esse vazinho, que é bem antigo. Lá do comecinho, quando eu comecei a decorar aqui o cantinho. É uma suculenta e dois cactos. Eu gosto bastante dele. Eu achei que combinou aqui, né? Nesse cantinho. Deixei aqui a minha agenda de pedido. E o meu planner, tá? Ficaram aqui do lado. Mas eles poderiam estar ali próximo à caneta também. Agora que eu pensei nisso. Então, trazer as canetas pra cá, né? Deixar aqui no cantinho. Aqui ficou a máquina. Aqui eu deixei essa caneca linda. Que eu ganhei de uma amiga do canal. Aqui com a logo do Ateliê Doce Crochê. E aqui eu coloquei umas canetas. Tesoura. Tem algumas agulhas também. Que não cabem no meu estojinho. Aqui o meu estojinho de agulhas. Apoiado aqui, ó. No cantinho. Essa vasilhinha aqui, que eu vou reformar ela também. De pérola. E aqui ficou as minhas tags e etiquetas, gente. Os meus cartõezinhos, carimbo. Ficaram todos aqui. Os cheirinhos também. E essa luminária aqui de captos. Que não funciona mais. Mas eu acho ela bonitinha. Então, por enquanto vai ficar assim. Logo teremos novidades, sim. Vai ter mudança. Mas aí eu vou compartilhando tudo com vocês, gente. Me falem o que vocês acharam. Eu gostei demais como ficou. Essas duas manchas aqui, gente. Parece que caiu cola ou alguma coisa. Eu esfreguei, ó. Só que mesmo assim não saiu. Eu não sei, ó. Pode ver que é dos dois lados. Parece que derrubou alguma coisa aqui. Eu não consegui tirar. Mas o ateliê mais pra frente vai ser pintado. Então, isso não me incomoda. Não me atrapalha em nada. E assim ficou o meu cantinho aqui. Quando eu estiver editando o vídeo. O notebook vem pra cá. A máquina vem pra cá. Como eu já disse pra vocês, né. E... Olha o doguinho ali, gente. O doguinho. É... Comprei ração, gente. Coloquei ali que eu tenho que encher a latinha dos gatos. Acabou de chegar a ração. E... É isso, pessoal. Tô muito, muito feliz mesmo. Com a minha máquina. Com a mudança aqui no ateliê. Eu comprei esse papel pra encapar essa peça. E como o aquário tava aqui. Eu não tinha conseguido encapar. Mas agora, gente. Eu achei, olha. Valeu super a pena. Valeu super a pena. E sobrou bastante ainda. Papel. E... E assim ficou o nosso cantinho lindo, gente. Comente aqui se vocês gostaram. Se vocês estão gostando desse conteúdo. Se vocês querem ver mais vídeos relacionados aí. A... A costura criativa. Deixa aqui nos comentários, gente. Já logo no... No início. Sempre que eu subir um vídeo. Não esqueça de tá dando o seu like. Deixando um comentário. Nesse formou emoji. Pra ajudar o YouTube. Distribuir melhor os nossos vídeos. Tá bom? Assim eu encerro o vídeo pra vocês. Com muita gratidão no coração. Com tudo limpinho. E organizado, gente. É cansativo. É. Mas vale... Vale muito a pena. E eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Tá? Deixe o seu likezinho. Como eu já disse. Porque isso é muito importante. Se você ainda não deixou. E se você não é inscrito. Se inscreva no canal, gente. É isso. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho